Conheça o telefone sem fio digital com identificação de chamadas e viva voz TS-6120 da Intelbras. Com design arrojado, o TS-6120 possui teclado e display luminoso, agenda para 70 contatos, registro de chamadas e viva voz. Com uma interface simples e fácil de usar, o telefone ainda possui identificação de chamadas e tecnologia digital DECT 6.0, que é certeza de uma excelente transmissão de áudio totalmente livre de interferências. O TS-6120 é ideal tanto para residências como ambientes corporativos. Possui capacidade para expansão de até 6 ramais e comunicação interna, transferência de chamadas, conferência A3 e compartilhamento de agenda entre fones. TS-6120. Sofisticado em cada toque. TS-6720. Sofistado em cada toque. Obrigado.